Mais de 200 famílias ficaram desabrigadas no município de Cacoal, que é vizinho aqui do município de Rolim de Moura, devido a grande quantidade de chuva neste final de semana. Enfim, o prefeito, Adailton Fure, decretou estado de calamidade no município de Cacoal e, mediante essa situação, os agentes comunitários de saúde aqui do município de Rolim de Moura tiveram a ideia de realizar uma campanha, arrecadar alimentos, roupas, móveis, com o objetivo de ajudar essas famílias. A gente vai conversar com a Jéssica Lobach, que é diretora da Atenção Básica, que ela vai falar um pouco mais nessa campanha, de que forma está sendo arrecadado esses alimentos, roupas, para essas famílias do município de Cacoal. No sábado, eles entraram em contato comigo, essa ideia partiu de alguns agentes de saúde e precisando do meu apoio da Atenção Básica. Entrei em contato com a secretária da Saúde, juntamente com o prefeito, eles nos autorizou e nós abraçamos essa causa. Então, vai acontecer assim, nós estamos arrecadando alimentos, móveis. Os alimentos, eu peço a população deixar na sua unidade básica de saúde de referência. O móveis, você vai passar o endereço para o seu agente de saúde, a gente vai estar buscando e vamos centralizar em um local para a gente arrumar, para a gente encaminhar para Cacoal ainda essa semana. Nesse momento, a gente está pedindo alimentos, roupas. Já tivemos, nós fomos comunicados que não está precisando mais. Então, agora o nosso foco é roupas e móveis. Um pacote de arroz, sal, o que você puder ajudar. Talvez você não pode dar uma cesta, mas você pode dar um pacote de macarrão e é um pacote de macarrão seu, um pacote meu de arroz, um de óleo de outro, que a gente vai formar uma cesta, um pouquinho de cada. Conforme a gente vai recebendo, a gente já vai organizando. Para ainda essa semana, a gente levar para Cacoal. Se alguém, porventura, não quiser doar alimento, mas querer doar uma quantia de dinheiro, enfim, também vai ser aceito? Sim, aceitamos sim. Aí nós vamos reverter em comprar alimentos. Isso aqui vai ser revertido tanto para Cacoal, se o município aqui também precisar, ficará alguma coisa aqui para o município? Então, nós estávamos conversando aqui agora. Pedir a Deus que não venha precisar, né? Mas se precisar, ao invés de a gente levar para Cacoal, a gente mantém essa doação, que é a arrecadação que nós estamos recebendo aqui no município mesmo. Começou a levar hoje para as unidades básicas de saúde. Alguns parceiros nossos, amigos, começou a comunicar nas redes sociais de Instagram. Cidades vizinhas, que nem Santa Luzia, as pessoas entram em contato comigo querendo doar móveis. Tem uns parceiros aqui, empresários, que vão buscar esses móveis para a gente, para facilitar. Então, assim, está repercutindo bem, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.